E eu falo que a minha meta são 100 lojas. Eu já tenho 3, então faltam 97, né? Meu negócio é confeitaria e cafeteria. Eu entrei nesse mercado de confeitaria há uns 8 anos atrás e aí eu senti a necessidade realmente de estar trazendo para o meu público um lugarzinho onde eles pudessem comer, tomar um café. Na verdade eu me formei em Educação Física e atuei na área durante uns 2 anos e foi aí que o meu irmão abriu uma cafeteria no centro da cidade e ele pediu para que eu fizesse uns cupcakes, uns pudins, né? Algumas coisinhas bem simplesinhas para poder atender o público dele. E eu comecei a fazer, me apaixonei pela área da confeitaria e comecei a me profissionalizar. Foi aí que toda essa paixão, esse amor mesmo pelo que eu faço, porque na verdade eu adoro o que eu faço, veio. Então eu troquei a área da Educação Física pela área da confeitaria rapidamente. Na verdade, antes de abrir a Dona Baunilha, eu tive uma ideia de ter um fudge truck e investi nesse fudge truck na época e paguei o fudge truck e o cara sumiu com o meu dinheiro. Isso foi um balde de água fria na gente porque era tudo que eu tinha naquela época para investir. E eu tive a ideia de abrir a Dona Baunilha para atender os meus clientes. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha um real para começar esse negócio. Foi aí que eu pedi ajuda para os meus familiares, fui pegando um pouquinho de cada um, também peguei algum capital de dinheiro no banco, um pouco que eu tinha e juntei esse dinheiro para poder construir aqui, abrir a Dona Baunilha, fazer todos os trâmites, né? Que precisavam para poder abrir a empresa. E foi aí que tudo aconteceu e tudo foi dando certo. E hoje a Dona Baunilha, graças a Deus, vem crescendo em todo o tempo, vem crescendo de público, vem crescendo de faturamento, vem crescendo... Porque na verdade era um sonho e eu investi nesse sonho o tempo, investi tudo que eu tinha para investir e graças a Deus tem dado muito certo. Na verdade, no começo de tudo eu procurei o Sebrae. Eu comecei certo, né? Procurei a equipe do Sebrae para eles me indicarem como fazer com tudo isso. E além disso, eu sempre estudei muito tudo o que eu fui fazer. Estudei mercado, estudei tendência, estudei o que estava vindo, o que estava acontecendo, o que segurava o cliente, antes de abrir aqui. Nós fomos agora para Nova York, Manhattan, na maior feira, uma das maiores feiras gastronômicas do mundo, a Summer Fans Food. São 40 empresários do estado de São Paulo e foi uma equipe do Sebrae sensacional que nos auxiliou. Nós fomos fazer visitas técnicas em mais de 70 lugares, em mais de 70 restaurantes, bakeries, confeitarias, hamburguerias. Nós rodamos, na verdade, Manhattan, além de participar dessa feira. Tinham mais de 2.600 expositores, 56 países, tendências do mercado da gastronomia. Na verdade, tudo que é lançado lá no Brasil é lançado daqui um ano e meio, dois anos. Então, nós trouxemos antecipadamente, pelo Sebrae, por essa viagem, tudo que vai ser lançado no Brasil daqui um ano e meio, dois anos. Então, a gente já está sabendo antes por conta dessa feira. Desde quando eu tinha o meu lado informal, eu sempre tive uma comunicação com os meus clientes muito bacana, muito direta. Minha maneira de comunicar com o cliente é através das minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Então, eu penso como ele. Se eu estivesse do outro lado da tela, o que eu gostaria de estar vendo ali, subindo no meu feed? Há três meses eu formatei a Dona Baunilha para a franquia. Já foi vendida a primeira franquia, agora há dois meses, há um mês. Eu estou abrindo a minha segunda loja em São José do Rio Preto, que fica a 120 quilômetros aqui de Barretos. O meu truque para manter sempre o padrão e para manter os clientes ativos e o faturamento sempre alto, é sempre estar lançando produtos novos. Estude, pratique, se informe, se especialize naquilo que você quer fazer antes de abrir um negócio. E tenha amor por aquilo que você vai fazer, paixão, entrega, porque para dar certo tem que haver entrega, tem que haver amor. A gente tem que dar 100%. Olá pessoal, eu sou a Roberta, da empresa Dona Baunilha. Esse é meu sonho, essa é minha história. Olá pessoal, eu sou a Roberta.